Olá pequenos cientistas, eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Em nosso episódio anterior falamos sobre as ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas e os meios de propagação das ondas. Neste episódio falaremos sobre outras diferenças entre elas, que tem relação com as dimensões que as ondas percorrem. Vamos ver! Vamos voltar ao nosso exemplo da corda amarrada ao poste. Uma perturbação para cima e para baixo e a onda propaga a energia pela corda. Mas embora sejam dois movimentos, para cima e para baixo, ele é feito em apenas uma dimensão. A altura. Desta forma, esta é chamada de onda unidimensional, pois atua em apenas uma dimensão. As ondas bidimensionais, ou superficiais, atuam em duas dimensões, altura e largura. Um exemplo deste tipo de onda são as ondulações provocadas num copo com água, feitas com a perturbação da queda de uma gota. Se vermos o copo pelo lado, vamos ver a altura das ondulações. Mas se olharmos o mesmo copo por cima, é possível ver que as ondas fazem vários círculos, atuando assim na largura. E por fim, temos as ondas tridimensionais, que atuam nas seguintes dimensões, altura, largura e profundidade. Um ótimo exemplo são as ondas sonoras. Imagine que em um prédio de apartamentos toque uma sirene muito alto, bem no meio do prédio. Vai ser possível ouvi-la em todos os apartamentos à sua volta. Desta forma, podemos dizer que o som se propaga em três dimensões, quase como uma esfera, tendo altura, largura e profundidade. É por se propagar em três dimensões que podemos ouvir uma música, mesmo quando a caixa de som não estiver voltada para nós. Por hora é só pessoal, nos vemos na próxima! Só mais uma coisa, se você, assim como eu, acredita na importância de ensinar ciências para crianças, compartilhe este vídeo.